A Polícia Civil de Minas Gerais implantou em Formiga e em mais quatro cidades da região o serviço de proteção a vítimas de violência doméstica, Chame a Frida. Veja os detalhes na reportagem. A Polícia Civil ampliou a ferramenta Chame a Frida na região centro-oeste e agora mais cinco cidades vão ter a opção de atendimento virtual de enfrentamento à violência doméstica e familiar. O projeto já estava implantado em Itaúna e agora fizemos o lançamento de implantação desse aplicativo nas cidades de Divinópolis, Bom Despacho, Pará de Minas, Formiga e Nova Serrana que são as cidades que cediam as delegacias regionais. São as cidades, então as seis maiores cidades do sétimo departamento já possuem agora o serviço Chame a Frida. Por meio do WhatsApp, a Polícia Civil vai fazer atendimento imediato à vítima, esclarecer dúvidas e oferecer a possibilidade da mulher se comunicar diretamente com o policial. Toda ferramenta que venha trazer não só segurança para a vítima e ajudá-la no momento que ela mais precisa é muito importante e nós da sociedade temos a obrigação de difundir esse mecanismo de ajuda. A delegada regional de Nova Serrana chorou ao falar da luta diária ao combater os crimes contra as mulheres. Como não se emocionar com esse projeto Frida, com esse chat, que a mulher pode conversar e levar a delegacia até a casa dela. Então assim, é mais uma ferramenta de combate à violência contra a mulher. Então assim, tem quase 15 anos que eu sou delegada, é difícil trabalhar nessa área, muito sofrimento, muitas agressões. Infelizmente o Brasil ocupa o quinto lugar de mais feminicídio no mundo e de cada três mulheres uma já foi vítima. Então lidar com isso no dia a dia não é fácil para nós também, mulheres. O Brasil é o quinto país com maior número de registros de violência contra a mulher, segundo a ONU. E o estado que mais mata mulheres por violência de gênero é Minas Gerais. 8.561 mulheres foram vítimas de violência doméstica no ano passado, nas 50 cidades que compõem o sétimo departamento da Polícia Civil. Neste ano, até agora, foram 1.552 mulheres vítimas de agressão. A gente nunca viu tanto, né, tanta violência e tanto feminicídio. Não sei se a gente nunca viu ou nunca foi divulgado, né, como está sendo agora. Então o nosso trabalho é de orientação, é de levar a informação para essas mulheres, para que elas tenham coragem, para que elas, bem orientadas, elas busquem a justiça, busquem a denúncia. Bem, atenção para o telefone onde pode ser feita as denúncias, né, de violência doméstica pelo WhatsApp, Frida, na Delegacia Regional de Formiga. Em Formiga, o número é 31, o DDD 31 mesmo, 984716323. A partir deste número de WhatsApp, você mulher, você que sofre violência doméstica, você pode entrar em contato com o pessoal lá da Delegacia de Formiga e solicitar ajuda. Os outros telefones das outras regionais, que é Divinópolis, Bom Despacho, Pará de Minas, Itaúna e Nova Serrana, a gente vai deixar no link da descrição desta reportagem que a gente vai postar em nossas redes sociais após o Jornal da Onda.